Bom dia, salve pessoal, TGR Bruno Koff aí de novo, trazendo mais uma Game Player. Dica, como os em macete da Koffee 2002. Hoje eu vou estar trazendo uma Game Player com um personagem Kark, Kark Steel. Novamente, usando o emulador Easy Koffee, que é novidade aí, recomendo para o pessoal estar jogando online, o emulador é excelente, a conexão dele é top, muito difícil ter lag, é bem mais próximo do off, não chega a ser offline, mas é um arc live da vida, né, que é um dos melhores também para estar jogando, é uma pena que o pessoal não mira, né, mas vamos ver se nesse daqui o pessoal vai migrar por aí, né, a plataforma dele é chinesa, né, só que é bem fácil de estar mexendo, né, mas é isso mesmo, para quem quiser estar vendo o tutorial, né, só dá um pulo no meu canal que lá tem um tutorial de instalação e tem até uns contra que eu fiz lá, mas bora lá para o vídeo. Hoje eu escolhi o personagem Kark Steel para estar trazendo uns macetes dele aí, né, apesar que ele não tem muita coisa, né, um personagem de agarrão, né, mas vamos ver o que dá para estar fazendo, né, eu vou passar o meu conhecimento, né, o pessoal aí, vamos ver que personagem que eu vou estar usando, pode ser Athena mesmo, vamos ver o que dá para estar fazendo de Kark, mas fala a verdade, hein, Kark bonito de se ver jogar o do cabecinha, né, aquele se é um Kark de responsa, mas vamos lá, é, o que eu começo aqui, CID do Kark, esse se é um golpe muito bom para estar usando, é um golpe que tira bastante golpe, é um golpe muito forte dele, né, que é um dos mais usados também, então você está tirando golpe do golpe, porque o golpe nós temos que estar fazendo do jeito certo e pode estar fazendo uma pressão aqui no canto aqui, um golpe muito bom, pode estar pressionando o Kark ali no CID, é um golpe excelente esse golpe de Kark, é, lembrando que as vezes o pessoal usa, né, ele fazendo assim, dependendo do caso, se ele fizer um pulo alto, aí ele ganha de você, tem que estar usando ele assim, ó, saindo para o alto, ó, para estar ganhando as divididas no alto, você tem que analisar também o jeito que seu personagem está pulando, né, e chutando, eu geralmente consigo perceber, né, o jeito que ele sai, se ele sai chutando assim, ó, ele aperta depois, né, dá para ter uma noção, né, quando sai chutando, ou quando sai no alto e aperta depois, né, é, um excelente golpe do Kark. Agora vamos lá para o, tá, o golpe bom dele também, né, é o catão no alto, deixa eu já começar tudo isso aqui já, né, você está ali, né, joga com seu adversário, né, aí você finge que vai dar a finta e fazer um agarrão, né, ele acha que você vai fazer o agarrão, o que você faz? Você pula junto e vai, cata no alto, né, tanto para o soco, quanto para o xuxa, ó, aí você sabe que o cara vai sair no canto pulando, você pula junto e já faz o agarrão, um excelente golpe dele, né, agarrão, não é o catão no alto, mas você faz, ou está fazendo frente com o C, ou frente com o D, tem que estar, tipo, na mesma altura, se ele sair baixo, se você já fizer no baixo, ele cata, se você tiver no alto, tem que fazer no alto, ó, é um bom golpe do Kark também, ou você sabe que o cara vai pular, né, ele faz, por exemplo, ele está no chão, você pula aqui, né, ele acha que você vai agarrar e vai sair do chão, aí você já faz de propósito, né, você pula e já, e usa o short look dele. O canto eu acho que não pega, vamos ver, aí você pula, o Castro vai fazer o agarrão, vai lá e faz isso, ó, já sai no catão, já, aqui, ó, a gente vai pular, mas ele dá para você ter até um reflexo que você está visualizando, se ele realmente pula, né, ali você faz de propósito que dá uma espelhada, você viu que ele saiu do chão, ou você sai ele fazendo o catão, né, com o C para frente, ou com o D, ou você vai sair no short look, né, com o C. que é uma boa opção também, excelente golpe dele, vamos ver o cara aqui, pera aí gente, deu, aqui ó, guardando lá, vamos ver se tem que funcionar com o card, o chute dele também é bom, né, para estar chegando o golpe no alto, ah tá, aqui ó, vamos ver se ela está fazendo um macetinho, para estar enganando a guarda com o card, ó, ó lá, deu para entender? é, por exemplo, você está aqui, debatendo com o cara aí, né, sabe, o cara deu um pulo e você conseguiu cortar ele numa altura boa assim, ó, você corre para as costas, ó, tanto que o soquinho acho que também dá, ó, o soquinho acho que é mais ruim para estar fazendo, aí você está, você pode estar, esse é um macete bom, para estar enganando a guarda dele, você pode estar passando para as costas, ou está caindo na frente, né, aí você que escolhe, você tem que ver a altura que pegou aqui, né, que é tipo um chute, ó, aí você escolhe mais ou menos antes aqui é parar, você dá uma corrida e para, tipo assim, ó, tá vendo, ó, ele acha que você vai passar para as costas, mas você não passa, ó, tá vendo, você para aqui, ó, acho que é ruim ter que ficar voltando aqui assim, ó, mas eu acho que deu para pegar, né, pessoal, aqui ó, mais uma vez, ó, já está ali, né, você sabe que vai pular, você pula e você ganhou, ó, você pica na frente, ou passa para as costas, quer ver, ó, aqui ó, vamos ver se aqui é melhor com o chute, ó, tá, não, o chute não é, não deu para o chute, ó, tá, tem que ter, tem que, você tem que estar mais na manha da altura ali que vai pegar, né, o chute, aí dá para você estar passando para as costas, né, aí você vai passar para as costas, então, bora lá, esse aqui já dá, ele já deu já, o que mais ele já está passando de cart, é, é, deixa eu ver, é uma enganação boa com ele, né, você está aqui na pressão pulando até aqui, o ruim é que quando, quando eu ativo a defesa aqui, ó, não pega, desse jeito, mas se você fizer isso no contra, pular e fazer o agarrão de novo, isso daqui pega, né, então por isso que eu vou deixar sem defesa, aqui ó, tá ali na pressão no cara ali, vai, dá um pulo neutro, e faz, outro pulo neutro, seguido de especial, você vai ali no cara ali, né, você dá, você pula em cima, pula em cima, não pula neutro, né, talvez ele ache que você vai pular neutro e ele dá uma abaixada, né, você vai pula, pula, e faz o famoso cartão dele, que isso daqui, muita gente cai quando você usa ele nesse esquema aqui, ó, as vezes o cara está ali, né, o abaixado, em pé que seja, né, você pula em cima, ó, já faz, acho que é abaixado, não sei se pega, deixa eu ver, pega também, jogar pra lá, então entendeu o esqueminha, né, tá lá jogando com o cara aqui lá, né, as vezes se você ver que você acertou o hit, vamos ver se está dando um soque, catão aí, catando, né, ou você viu que o cara defendeu, né, tá, aqui eu não vou ativar a defesa porque dá esse bug doido aí, ó, vai feio, né, ele vai ficar tão em seguida, ó, aqui, ó, tá, aqui, ó, foi ali, né, esse esqueminha aqui também com o Clark, né, acho que eu não canto, né, é mais pra estar enganando, depois que você derruba, vamos lá, né, faz uma fintinha, dá dois pulinhas, um pulo neutro, faz outro pulo, talvez ele ache que você vai bater, né, que você vai fazer isso aí, funciona com um pulo longo, né, mas talvez o cara já caia na esquiva, isso aqui é bom quando ele não cai na esquiva, né, faz assim, ó, pulo neutro mais alto, e um pulinho, mais um pulinho, ou se você vai aí assim de novo, né, é bom quando o cara não cai esquivando, se você fizer assim, ó, ele cai esquivando, você já cai dando um soquinho já, se ele não faz isso, você dá mais um pulinho e faz de novo, entendeu, assim, ó, você, você tem, você tem que dar, tá, tá dando uma variada, né, você faz assim, ó, é mais pra tá enganando, né, o cara vai precisar, será que ele vai vir em cima no soquinho ou fazer um pulo falso pra tá, pra tá me catando, você pode fazer com, tá catado com chute ou fazer assim também, ó, catado ou faz com especial também, não tem, não tem segredo, ó, é a mesma coisa se tá pegando no meio da tela ou não, é, se ele cair esquivando, beleza, mas talvez tem gente que gosta de não tá caindo esquivando quando tá encostado assim, ó, a pessoa não preferir cair esquivando, também esse é um esquema bom pra tá usando pro Clark, é, o que mais também, deixa eu ver, tá, aqui, ó, ó, se acertou, primeiro eu vou ensinar esse esquema aqui, ó, do especial, não sei, pra quem sabe fazer isso daqui, ó, e catar, fica desse jeito, ó, muita gente às vezes acaba tomando isso daqui e fica pensando, como vai conseguir o correr e fazer o especial em mim, tem, tem macete aí também, não é, não é correr e tá fazendo duas meia lua, eu vou passar o movimento pra vocês, o que que vocês vão fazer, ó, a distância, ó, ó, deixa eu fazer desse lado pra mim é melhor, tá vendo, assim já não busca, se tiver mais assim, ó, também não, é mais uma distância sim, talvez você tá ali no posicionamento do cara, né, ele tá ali moscando, talvez ele ache que você vai correr pra bater um soco, né, alguma coisa, né, o que que você faz, você corre, ó, faz o especial, é um atalho, né, um atalho seguido de corrida, é uma setinha, ó, bora lá então de novo, ó, o que que o pessoal vai, você vai fazer, ó, você tá aqui, né, jogando lá de boa, né, tentando se posicionar, tá numa distância boa, você quer arriscar da corrida e dar um especial, o que que você faz, meia lua pra trás, dá dois toques, ó, corrida, e dá, ó, você vai correr, ó, fazer mais uma meia lua, ele, ele corre e faz o especial, ó, meia lua pra trás, ó, meia lua atrás, dois pra frente, ó, tem que ser, tem que ser rápido, né, ó, meia lua pra trás, dois pra frente, mais outra meia lua e soco, ó, soco fraco, ó, ele já corre e faz, ó, pra quem não sabia, né, o macete é esse daí, ó, pra tá correndo e fazendo o especial, é, o outro também, né, às vezes, é que nem, né, o pessoal pula na cabeça aqui, né, dá os dois socos e faz o especial, né, ele é chato de tá fazendo as duas meia lua, ó, se você, às vezes, quer fazer assim, ó, tá vendo, não sai, tem que fazer muito rápido, só que, novamente, tem um macete pra isso também, né, pra quem não sabe, é, é, é que o Clark, ele sai shoryuki, né, se você fizer assim, ó, ó, e a lua pra frente, rápida, ele sai shoryuki, ó, não precisa fazer o comando shoryuki, ó, tá vendo, ó, tá vendo, sai shoryuki, se você fizer assim pra frente, também sai, meia lua pra trás e frente, ó, que nem um, ele sai shoryuki, só que o que a gente faz aqui, ó, pra tá acertando isso, ó, presta atenção, ó, olha lá, a facilidade que eu acertei, é um macetinho aqui também, ó, se você, eu dou, eu pulo, dou o soco, mas só que eu dou o soco dando uma, uma magia pra trás fazendo frente, ó, repara no movimento lá, ó, tá vendo, ó, faço assim e aperto o soco, ó, magia atrás, pra frente e soco, ó, se eu fizer só a magia pra trás do soco, ó, o que que ele faz, ó, ele faz a corridinha, ó, é tipo, quando você faz pra frente, você neutraliza a meia lua pra trás que você fez, ó, ó, se eu fizer, ele corre, ó, ó, agora se eu fizer pra frente, ó, sai o soco, aí o que que você faz? Como você já fez uma e pôs pra frente, ó, que pega o soco, você só faz mais uma pra trás, fica, fica de, passa um pano lá, a facilidade que sai, muito bom, né, pra quem não sabia, tá aí, é, tem mais que o cara aqui, vamos ver, acho que dá pra tá fazendo uma enganação assim, vamos ver, vamos esquivar, né, talvez o cara, ele acha que você vai cair na frente, você inverte a defesa, né, é um esqueminha bom do crack, né, pra quem não sabe, esse movimento é meia lua pra frente, dois pra baixo e uma meia lua pra frente de novo pro soco, né, então é meia lua pra frente, eu faço, eu fisco o C, que ele busca mais longe, dois pra baixo e C, aí, ó, que ele inverte, esse, faz outra meia lua pra frente, ó, meia lua pra frente, dois pra baixo, meia lua pra frente, aí você esquiva, ó, não, certo pra fazer no esquema tem que fazer só assim, ó, faz a catada e já esquiva, entendeu? se não, se você fizer minha lua pra frente, a recuperação da, da tena é mais rápido, ó, talvez é só pra você tentar uma finta ali pra enganar, ó, dá pra tá fazendo assim, é, o que mais também, acho que depois desse esquema aqui, ó, esse é um tempo chato de fazer, eu também não acerto muito não, mas se você pula dando um soquinho, dá pra dar o chutinho, tá fazendo a catada de novo, né, depois você faz o macetinho pra enganar aqui, ó, tá vendo, ó, não pegou em hit, mas se você for, se você acertar o tempo certo aqui, ó, na cabeça, ó, acertei, tá vendo, pegou em hit, já cai certo nas costas, pra tá fazendo esse daqui, ó, você tem que dar um pulo e apertar o soquinho lá no alto, não é quando tá caindo, você faz assim, ó, pula e aperta lá no alto, ó, pra gente se pegar em hit, você emenda o catão, bom esqueminha também pra tá usando de card, um esqueminha pra tá estourando e só, só pra tirar um nani ali, talvez o cara tá morrendo, né, o que que você faz? faz assim, ó, você pula neutro e dá um chutinho, ó, que jeito que vai ficar isso daqui, ó, é um pelinque, né, na verdade, ó, não sei se o pessoal entendeu, né, é aqui, ó, pelinque, ó, você vai fazer chute, já vai estourar apertando o si, ó, você vai fazer chute, estoura e aperte o si, ó, tá vendo? é que quando pega o si, você cancela, já dá, dá magia pra frente, e faz o esquema, e desse jeito não pega. não deu pra entender então, né, vamos lá, chute, chute já estoura apertando o si, ó, pulo neutro, né, talvez você tá aí na posição do cara, dá um pulo e não dá, vai um daninho que é bom, né, se for pra finalizar, né, compensa tá fazendo na partida, o que mais de crack, tá, vou ensinar o bagulho do especial duplo do crack, né, que muita gente vê fazendo esse daqui, ó, então talvez não sabe como é que faz o movimento, né, é bem simples, não tem nada de dificuldade, e vai um dano excelente também pra tá fazendo, é, qual que é o movimento? quando você faz o C, o que que você tem que fazer, ó, você faz o C, quando tá pegando o C, você vai dando uma meia lua pra trás, ó, olha o comando aparecendo ali, ó, quando ela chegar ali atrás, C estoura e faz mais uma, ó, pegou um botão só, né, mas saiu no esquema de esconder a barra também, não tem segredo nenhum, ó, deu o C, você vai fazendo a giratória aqui, ó, chegou lá atrás, C vai estourar, vai fazer assim, ó, estourar e já fazer mais uma, entendeu? tô com duas barras também dá, ó, então eu acho que deu pra pegar o movimento, né, pessoal, C, vai fazendo a meia lua, quando ela chegar no final aqui, você estoura e já faz voltar rápido, assim, ó, ó, o jeito que fica, ó, eu gosto assim, né, é bom tá fazendo e às vezes eu gosto de fazer assim, ó, quando eu pulo em cima e pego o cara abaixado, né, o soquinho dá uma segurada, aí dá tempo de você tá, se você faz assim, ó, dá tempo de você tá fazendo as duas meia lua e puxando o especial, isso daqui eu faço bastante no contra também, ó, é, quando você pula em cima, acerta o soco, eu quebro a barra, eu corro, em vez de eu fazer soco de novo especial, eu vou correr do outro soquinho e faço o grupo, assim, ó, olha lá, mesmo que pega meio de longe e ele puxa, o movimento deu pra entender, né, pessoal, pula na cabeça, soco, não deixa pegar os dois hits, não, soco, é, pula pro soco, C e já estoura e corre, ó, você vai correr e estourar, vai dar o soquinho e fazer o especial, ó, assim, ó lá, ele dá uma esperada pra depois puxar, dá pra você dar o soquinho, fazer as duas giratórias e tá puxando depois, até com o especial de 1, ó, mas é um movimento bom pra tá fazendo, ou às vezes o cara dá um shoryu, faz alguma coisa, ou você faz batendo só o C, né, quebrando e correndo, ou faz pulando em cima, né, quando você sabe que vai cair na cabeça, né, e pegou um soquinho, certo, o ideal tá dando um soquinho e tá fazendo, eu acho que esse movimento o pessoal pegou, né, o que mais que dá pra tá fazendo de cara aqui, é, quando tá abaixado, se você fizer isso, ó, tá, não, melou pra trás, já tá, pra quem não sabe, gente, tá vendo esse golpe aí, talvez você tomou por acaso e não entendeu como é que funciona, ele só pega abaixado só, ó, aqui ó, se o cara tiver abaixado e não estiver defendendo, ele toma, ó, então tem hit, ó, ele faz esse golpe pro Clark, quando tá abaixado só, tá, pra quem não sabia, já ficou sabendo já, é, vamos ver o que mais, aqui ó, o macetinho do Clark, fez um pé, aqui, dá pra tá fazendo, passar um outro macetinho aqui, ó, acertou aqui, ó, pulo neutro, ó, ó, o daninho que foi, ó, esqueminha do pulo neutro, seguido do macete ali, de, pra pegar aí embaixo, né, ó, aí você pegou o cara nesse combinho, aí você não faz, você dá um pulo neutro, ó, se você quiser, ó, se você quiser tentar o macete de novo, tá esquivando pra tá pegando do outro lado, ó, desse jeito aqui assim, ó, às vezes é difícil o cara tá caindo muito nisso, né, mas se você tentar uma vez assim, você surpreende, ó, esse por abaixo, ó, 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 é el ótimo, voce pra baixo, STOP, o outro, o, ia tá esquivando aqui, ó, pegando ele, quem sabe se acertar, acho que quase mata, ó, é o macete bom do Clark também pra tá usando, é... o que mais? deixa eu ver... Deixa eu ver se der, deixa eu ver, ok Só para enganar, esse daí também às vezes funciona, você faz um pulo leve, talvez o cara vai ver você caindo ali, ele acha que vai cair batendo nas costas, tá vendo, depois esse daqui ó, cai um pouquinho e pula, já cai fazendo especial já, é mais para enganar né, porque ela levanta quase junto né, aí também, esse daqui também pega, é mais para estar enganando o cara, o adversário, o que mais, o cara aqui não tem muita opção nenhuma, deu para estar criando alguma coisa, deixa eu ver, eu acho que não, tá, vamos ver se funciona, o ruim aqui ó, o que eu ia passar aqui ó, se tiver com a defesa ativada não dá certo, mas se, cadê ó, se não, se for no contra, isso funciona, se fizer assim ó, por exemplo, você tá aqui na pressão, no cara aqui, né, pulou, tá vendo, aí fica que a defesa ativada não pega, mas se você fizer isso no contra, você vai acertar, é, então por isso que eu vou fazer aqui ó, vou tirar a defesa, por exemplo, se ela acertou, faz de conta que tá pegando na guarda, acertou, é mais para estar enganando né, para o adversário né, você tá ali, você vê que tá difícil entrar na defesa né, você acertou, você acertou um golpe, aí o que você faz, ah, vou arriscar um macete aqui para estar enganando ele, você vai ativar barra e dá um pulo, dá para fazer pulo rápido também assim ó, tá fazendo assim ó, lembrando né, que o seu adversário vai estar defendendo, aqui a defesa fica ativada para a passadrinha especial, é, acho que é assim também né, mas assim é mais difícil de estar acertando ó, para a defesa ó, vamos ver se eu tá me enganado, tá, depois que você pulou, tá, esse daqui tá meio em perna, vamos ver se dá para estar acertando no esquema aqui ó, é mais chatinho de estar fazendo, tem que dar um chute e cancelar, aqui na pressão né, tem que pegar assim ó, olha lá, depois se você quiser já dar um pulo neutro e fazer, é que com uma defesa que tá ativada, olha lá, não pega né, mas no contra funciona, pode botar uma fake e funciona, mas eu acho que deu para entender, né, esse macete aqui, tá ali na pressão né, opa, aí chutinha, chutinha abaixar também, se não for rápido ó, se eu fizer lento, não pega, tem que ser rápido ó, faz rapidão, rapidão que sempre vai pegar, um macete bom para estar usando, pode sempre fazer abaixada ó, pulou ó, pulou em falsa, faz abaixada, tenta uma fita ali, vai tirar um daninho bom né, talvez tá ali no final, no final da energia do adversário né, se faz uma dessas o cara vai ficar louco da, na cabeça, dá para ver, já tá virando o jogo né, fazendo, usando esses macetinhos, é, o que mais que dá para estar usando de crime, eu acho que de crime, eu não tô lembrando de mais nada não pessoal, ensinei a fazer o duplo né, é, é, deixa eu ver, eu acho que não tem mais nada para estar usando de crime não, não que é o milênio, é só um combi pulando em cima, para o esqueminha do duplo né, dá para estar fazendo pulando em cima também, olha o dano que vai ó, acho que para o crime acho que já era pessoal, não, que tinha de macete aí para estar passando, acho que eu passei já, não tá para estar fazendo mais nada não, esqueminha lá, para quem quebra muita barra, como eu já falei né, vai e lasca o cara né, aí se o cara, se sabe o cara vai quebrar barra, sempre que no vídeo eu vou estar falando isso né, bateu, quebrou, sabe lá, o cara tá aqui no canto, eu tô sem energia, ele tá com, sei lá, você tem 4 barra, ele tá com 40% de vida, o desespero ali né, você bate e esquiva, olha o que ele levantar aqui ó, você bate e esquiva, ele quebra barra, ele quebra barra né, talvez você dominou o duplo lá né, você já faz o esqueminha lá, de dar o soco e sai o duplo, faz o soco e fica tal, aí eu sei que vê, o que é melhor que você tá usando, o cara é um excelente personagem também, só que poucos, poucos usam ele né, apesar que na verdade o pessoal do online aí gosta de estar mais usando os personagens top né, é Billy, Kim, Angel, é Ioi, Ioi, Atena, esses personagens mais apelões né, são poucos que usam outros tipos de personagens né, os que manja mesmo assim né, que tem uma certa habilidade, pega Angel, Mairi, Vanessa, mas os personagens mais básicos aí é a minoria que usa, então vamos ver se eu vou estar trazendo os macetes desses personagens que são poucos usados, Clark, Ralph, Máxima, é, os personagens de Catão aí, Yashiro, é, Burmary, mas pode aguardar aí pessoal, que logo logo eu vou estar fazendo bastante vídeo de trazendo os macetes da Koff aí, dando mais dicas e essas enganações que eu passei no vídeo, mas é por claro que já dá para finalizar pessoal, espero que tenham gostado né, quem realmente curtiu né, se inscreva no canal, deixa o like aí para estar ajudando a divulgação do canal, e só tá no aguardo aí do próximo vídeo, eu vou estar vendo qual personagem que eu vou estar fazendo, ou o pessoal quiser dar um feedback lá, tanto no Facebook, quanto no Youtube mesmo né, tá falando qual personagem aí vocês querem que eu faça a Gameplayer, eu vou estar postando, beleza então pessoal, bom dia para nós aí, fica na paz todo mundo, logo logo a gente tá de volta aí com um novo vídeo, beleza? Falou, fui! Tchau! 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 Tchau!